Num ano desafiador, 17 estudantes da Universidade do Minho demonstraram a ambição e foco necessário para afintar as adversidades e atingir a excelência, quer ao nível desportivo, como académico. Feito que não podia passar em branco e, por isso, a Academia Minhota assinalou e galardoou, como tem feito nos últimos 11 anos, as carreiras doais com os prémios de mérito desportivo. A Universidade do Minho revê-se muito na ideia das carreiras doais, portanto, das pessoas que desenvolvem a sua atividade académica e que o fazem com sucesso e que, ao mesmo tempo, desenvolvem também com sucesso carreiras esportivas. E isto é algo cuja combinação é extremamente desafiante para as pessoas, porque as coloca numa situação de necessidade de continuamente superarem os seus próprios limites. E, portanto, verificarmos que continuamos a ter o número significativo de estudantes que são capazes de o fazer não pode conduzir da nossa parte senão uma atitude de reconhecimento e de valorização. Todo o universo da Universidade do Minho, a instituição académica, a instituição social e também a própria Universidade fez um esforço enorme para conseguir realizar o apoio que devia ser dado aos nossos atletas, fez um esforço enorme para conseguir que não deixássemos ter essas atividades esportivas que são muito importantes para questões como a saúde mental, questões até também de saúde e bem-estar de toda a nossa comunidade académica e, por isso, nós queremos dar essa resposta muito forte e quisemos que o desporto não deixasse de ser uma missão e um vetor principal que acontece na Universidade do Minho. O facto de haver iniciativas como a Universidade do Minho promove para estes estudantes atletas é mais um passo para que eles o consigam, sentirem-se apoiados desta forma. Eu dizia há pouco, falei com o Rui Bragança ainda estes dias e ele deu-me conta exatamente disso, do carinho, do acompanhamento, da dedicação que todas as pessoas envolvidas neste processo dão a estes atletas que estão envolvidos na preparação desportiva e na vida académica. Portanto, eu diria que sim, que é uma questão de tempo, é uma questão de oportunidade e, naturalmente, uma questão de muito trabalho, porque os Jogos Olímpicos, efetivamente, são um patamar acessível a menos atletas. Portanto, eu diria que sim, que vamos ter, com certeza, atletas estudantes da Universidade do Minho como nos Jogos Olímpicos. Na época de 2019-2020, 280 atletas arrecadaram 43 medalhas, 14 de ouro, 15 de prata e 14 de bronze em 12 CNUs e 11 jornadas concentradas. Além disso, conseguiram o segundo lugar no troféu universitário de clubes, tudo isto até março. O segredo, dizem, está na organização e no apoio da Academia Minhota. Há um processo de organização e vamos começando a conhecermos, começamos a organizar muito melhor o nosso trabalho e acaba por ser mais fácil. As ideias que na Universidade do Minho têm todas as ferramentas necessárias para alcançar, lá está, os vossos sonhos e objetivos. Sim, se nós vamos comparar com outras universidades, sem dúvida, nós somos protegiados. A Universidade do Minho ajuda imenso em termos de organizar os testes e consoante as nossas competições e só daí já é uma ajuda imensa que nas outras universidades não se vê. Até ao momento, o Minho já investiu 200 mil euros nesta ação, o que demonstra a relevância da prática desportiva para a instituição. Este ano foi a natação a modalidade mais premiada. Seguem-se o atletismo, basquetebol 3x3, judo e kickboxing. Já quanto às escolas mais representadas, foram a engenharia e medicina. Recordar que os prémios estão indexados ao valor da propina anual. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti